Música Mais de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados de um rico e diversificado relevo. Neles, quase 1 milhão e 800 mil quilômetros de estradas e rodovias federais, 30 mil quilômetros de ferrovias, além de 44 portos. Isso sem falar nas hidrovias e aeroportos, modalidades ainda pouco empregadas no transporte para o agronegócio brasileiro. Música Talvez você até considere esses números surpreendentes. E de certo ponto de vista, eles realmente são. Contudo, toda essa infraestrutura ainda é insuficiente para escoar a produção de um país de dimensões continentais e que bate novos recordes de produção ano após ano. E aí, volta sempre a mesma pergunta. Como produzir, armazenar e transportar de forma rápida, eficiente e barata toda essa produção? Música Na nova série de reportagens especiais da TV USP, você nos acompanha por dentro desse universo da logística e seus desafios na estocagem e distribuição de nossa maior riqueza econômica, além de conhecer alternativas viáveis que estão dando muito certo. Música Antes, porém, nós paramos aqui, na Exalc Log, grupo de pesquisa que reúne especialistas na busca de alternativas viáveis para a logística no agronegócio brasileiro. Antes de analisar a logística em qualquer segmento, é importante resgatar um pouco da história da logística, do conceito de logística. Então, acho que uma primeira sensação é que logística signifique algo novo, moderno. O cara trabalha com logística e tal, e parece algo não muito comum, bastante recente, numa série de segmentos. O que, de fato, não é verdade. E a gente pode confirmar isso pela própria origem do termo logística. Então, há várias vertentes aí que tentam explicar o significado. E, se a gente for resumir, eu acho que tem uma vertente do grego. Então, o grego, por si só, é uma língua antiga. Então, a logística pelo grego, logos, é muito mais algo relacionado à racionalidade, a cálculo. Então, você precisa atuar em logística, porque a logística significa a necessidade de você assumir um caminho mais eficiente, mais racional, o que seja. E para isso, você tem que fazer conta. Então, isso de antigamente. Uma outra vertente é a do francês, que é o logê. Então, pelo francês, a logística ela acaba tendo um significado muito mais de cunho bélico. Então, a logística é muito associada ao ambiente de guerra, por mais ressalvas que façamos a ambientes dessa natureza. Mas a logística tinha essa preocupação com o aquartelamento de tropas, com a distribuição de tropas entre as diversas frentes de batalha e por aí vai. Então, se a gente pudesse resumir, a logística, ela acaba sendo uma ciência, uma área de conhecimento muito relacionada a movimentações. Então, eu preciso saber como as coisas se movimentam. Então, se você tem uma boa bagagem, um bom conhecimento em logística, você vai conseguir ter esse bom entendimento das movimentações. E a partir desse entendimento, você vai, quem sabe, definir alternativas mais interessantes, mais eficientes para essas movimentações. Então, daí, no contexto agroindustrial, a preocupação não é diferente. Então, as movimentações sempre existiram nesse tipo de ambiente. Mas daí, tentando justificar, talvez sim, a presença e atuação de profissionais de logística nesse ambiente, agronegócios, agroindustrial, seja um fenômeno relativamente recente. Brasil e mundo afora. Então, daí, talvez essa confusão aí de parecer que logística é algo novo. Então, no agronegócio, é novo. Mas, se você for analisar outros segmentos primários, a própria mineração, a logística, existe há muito tempo na mineração. Setor secundário, vou colocar aí indústria de uma maneira geral, indústria química em particular, logística sempre preocupada em definir caminhos interessantes. setor terciário, idem, serviços de uma maneira geral. Tem que se fazer a entrega de determinado bem. Mais recentemente, acho que todo esse processo aí de compras e vendas via internet, então você tem um componente de logística muito importante. Mas, voltando ao agroindustrial, a novidade acaba fazendo sentido, principalmente por que aspecto? Pelo fato de, no agroindustrial, via de regra, você ter a preocupação com a movimentação de cargas de baixo valor agregado. Então, você vai pegar soja, milho, etc. e vai ter que usar um caminhão para fazer uma movimentação rodoviária. Então, o peso dessa despesa frete, com relação ao valor da carga, soja, milho, acaba sendo muito significativo. Então, sei lá, você pode ter situações que você possa observar movimentações rodoviárias que ultrapassem mais de 3 mil quilômetros. o peso do frete no valor do produto pode ultrapassar os 50%. Então, essa é uma preocupação relativamente recente para o agronegócio e tomando apenas um elo da logística, pegando o frete, mas não é só transporte. É armazenamento, é coleta, é expedição, é distribuição. Então, é algo muito mais integrado. Quando a gente fala de desafio na área de logística, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui comentando quais são eles, mas vamos tentar pontuar alguns grandes desafios na logística agroindustrial do Brasil. Um primeiro grande desafio é o que a gente chama de infraestrutura. Então, o que é infraestrutura? São tanto construções quanto equipamentos que permitem com que as cargas sejam movimentadas. Então, a gente está falando de estradas, de ferrovias, de hidrovias, de portos, de terminais portuários, tanto dessa parte instalada quanto da parte de equipamento que vai estar rodando em cima dessa parte instalada. Caminhão, trem, navio e assim por diante. E quando a gente fala de infraestrutura, qual que é o grande dilema? O dilema é o seguinte, investir numa infraestrutura logística é caro, é muito caro, na casa é de milhões até bilhões de reais. E é um investimento que é feito e ele tem uma limitação de capacidade. Geralmente, na época de safra, que é a época que você tem maior demanda por movimentação desses produtos, essa capacidade fica aquém da demandada. Em época de entre-safra, ela fica ociosa. Então, como lidar com essa diferença entre investir em algo que tem um volume significativo de recursos e uma utilização em apenas alguns períodos do ano? Então, equilibrar essa sazonalidade com a utilização de equipamentos e de infraestrutura em si é um grande desafio da logística, que os agentes aí devagar estão caminhando para conseguir minimizar a sazonalidade e ter uma garantia melhor para o serviço de transporte. Então, esse é o primeiro grande desafio. Daí temos inúmeros. Enfim, um segundo que eu gostaria de citar é a questão da gestão. Então, hoje, não parece, mas nós movimentamos aí, nós exportamos mais de 150 milhões de toneladas de grãos, açúcar, todas as nossas commodities em planilha de Excel. Então, tudo é movimentado em planilha de Excel. A gente tem pouco sistema de informação que tem o desenho completo da cadeia, pouquíssima interação entre fornecedor, embarcador, transportador, cliente final. A carga saiu num canto, ninguém sabe onde é que essa carga está indo, que horas ela vai chegar, por onde que ela vai passar. Então, a gente tem uma deficiência de gestão muito grande, que vai desde aí do mínimo detalhe do tempo que o funcionário está demorando para medir o peso do caminhão na balança, até a questão de planejamento e operação em si. E o terceiro grande desafio que eu gostaria de colocar é a questão da interferência que a logística tem com políticas públicas. Então, por se tratar de grandes obras e de infraestrutura, nós temos uma interferência muito grande com o investimento por parte do governo, com o direcionamento de políticas que venham a ser feitas aí ao longo de vários anos e não necessariamente ao longo de um mandato. Então, dificilmente você vai construir uma super obra no país dentro de um mandato de quatro anos. Daí mudam os políticos, mudam-se as políticas também. Então, é um desafio muito grande do setor ter essa continuidade e apresentar crescimento de forma a atrair iniciativa privada, atrair outros agentes financiadores que vão estar, de fato, colocando a mão na massa. Porque a gente sabe que hoje a estrutura pública do Brasil não tem tanta condição e tanta capacidade de gestão para, de fato, executar as obras e depois operar essas infraestruturas. Nessa edição, procuramos conhecer um pouco melhor a origem do termo logística e o panorama da área dentro do agronegócio brasileiro. A partir da próxima, você viaja conosco pelo Brasil para conhecer algumas iniciativas criadas com o objetivo de dinamizar e potencializar os resultados no transporte, armazenamento e distribuição de cargas.